Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jaini Ferreira, sou aluna do terceiro semestre do curso de farmácia e faço parte do projeto de pesquisa Estudo Químico da Variação Sazonal e Circadiana dos Extratos Hidroetanólicos das Folhas de 2 Quimiotipos de Lipa-Alba. A minha orientadora e autora do projeto é a docente Angélica Ferraz Gomes e o meu plano de trabalho consiste na coleta sazonal e circadiana, preparo de extratos hidroetanólicos e análise químico qualitativa por cromatografia em camada delgada de 2 quimiotipos de Lipa-Alba. Bom, a Lipa-Alba é popularmente conhecida como Eva-Cidreira. É uma planta medicinal de fácil manejo, muito utilizada por suas propriedades calmantes, sedativas e por apresentar efeitos positivos contra a insônia, ansiedade e estresse, além de apresentações terapêuticas que aliviam condições que afetam o trato gastrointestinal. Então, vários fatores podem influenciar a produção de metabólitos secundários da Lipa-Alba, como a sazonalidade e o ciclo circadiano, o que dificulta a obter a sua matéria-prima de qualidade para a produção de fitoterápicas eficientes. Então, é necessário aprofundar o conhecimento sobre a espécie e como ela se comporta mediante tais fatores. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo sazonal e circadiano de 2 quimiotipos da Lipa-Alba para determinar em qual época do ano e horário do dia a planta produz maiores teorias precipitativas. E o objetivo específico do estudante presente no meu plano de trabalho consiste em realizar a coleta mensal das folhas de 6 indivíduos em horários distintos, tanto para o estudo sazonal quanto para o estudo circadiano, preparação dos extratos hidroetanólicos das folhas através da técnica de maceração à temperatura ambiente, concentração dos extratos sob pressão reduzida, e análise química preliminar dos extratos através da cromatografia em camada delgada. Bom, a metodologia consiste na coleta de amostras das folhas de 6 indivíduos, 3 do quimiotipo-linanol e 3 do quimiotipo-carvona, mensalmente durante 6 meses consecutivos. Para o estudo sazonal, a coleta ocorreu em 2 horários distintos, às 10h e às 16h de um mesmo dia. E para o estudo circadiano, foram coletadas amostras em 5 horários distintos do mesmo dia, em cada estação do ano. A coleta ocorreu às 6h, às 10h, às 14h, às 16h e às 22h. As amostras das folhas coletadas foram destinadas para o preparo do extrato hidroetanólico. Os mesmos foram preparados utilizando-se solução hidroetanólica a 80% por maceração das folhas frescas à temperatura ambiente. Esses extratos foram concentrados sob pressão reduzida com assílio de evaporador rotativo. Os extratos serão analisados inicialmente por cromatografia em camada delgada, e durante a análise preliminar serão utilizadas placas cromatográficas de silica gel, e a fase móvel será constituída por uma mistura dos solventes de acetato de etila, ácido acético, ácido fórmico e água. As placas serão reveladas com solução de vanilina sulfúrica a 5% e serão aquecidas. As amostras também serão analisadas posteriormente por cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, até o presente momento foi possível a realização da coleta de todas as amostras previstas num estudo sazonal em circadiano. Em relação ao preparo dos extratos, foi possível preparar aquelas cujas coletas ocorreram até o mês de fevereiro de 2020. Também foi possível o preparo do extrato de parte dessas amostras, 72 extratos referentes ao estudo sazonal e 30 extratos referentes ao estudo circadiano. Vale ressaltar que, por conta da pandemia e a suspensão das atividades, as amostras de abril e fim de 2020 foram coletadas pela orientadora Angélica, visto que a pesquisa ficaria comprometida sem a coleta das amostras no período previsto. Então, a partir do presente estudo, espera-se aprofundar o conhecimento sobre os componentes produzidos pela lipealba e sua correlação com a sazonalidade e ciclo circadiano. E a partir daí, será possível fornecer informações precisas sobre a espécie, auxiliando no desenvolvimento de tomas pesquisas e a produção de fitoterápicos, visto que a lipealba apresenta diferentes ações terapêuticas. Por conta da pandemia e a suspensão das atividades presenciais, as amostras coletadas a partir de março de 2020 até o fim da pesquisa, que é junho de 2020, e a caracterização dos estratos por cromatografia em camada delgada, deverão ocorrer quando forem retomadas as atividades presenciais da UFBA. Aqui eu trago o pôster final para uma apresentação em um momento presencial, caso seja possível, né? Bom, este foi meu vídeo pôster, agradeço pela oportunidade e até um próximo encontro.